Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O panorama de fundo deste ano parlamentar, que agora começa, está longe, muito longe, de ser brilhante. A demissão da Sra. Ministra Marta Temido, que nós aqui havíamos pedido numa moção de censura que nenhuma destas bancadas apoiou, veio, um mês depois, demonstrar a razão que tínhamos quanto ao caos instalado na saúde, um servidor de recursos escassos dissipados por uma péssima gestão orientada por uma ideologia e não pela dura realidade dos factos. Uma parte significativa do país herdeu, e isso aconteceu, em boa parte, pela incúria do governo e pela péssima gestão dos meios existentes para o combate aos fogos florestais. Dizem-nos, coisa espantosa, que ainda bem, que tudo vai ficar melhor. Mas, se olharmos para o estado em que se encontra aquilo que foi, um dia, o Pinhal de Leiria, temos uma antevisão desse melhor. Mato, espécies infestantes e ervas daninhas por todo lado. Daqui a cinco anos vai ser o panorama da Serra da Estrela. O caos na saúde e no combate aos incêndios são, bem, o retrato da desorientação que tomou conta de um governo que ninguém, eu diria, resulta de uma maioria absoluta do Partido Socialista conquistada há apenas uma meia dúzia de meses. Esta desorientação promete tempos negros para Portugal e para os portugueses. Não podemos ainda deixar passar em claro o pedido de desculpas do Sr. Primeiro-Ministro quando da sua recente visita a Moçambique. É um pedido que nos envergonha, como portugueses. Pedir desculpas, isso sim, deve-o o Estado português às centenas de milhares de refugiados que tiveram de abandonar o território de Moçambique. E que tiveram de abandonar o território de Moçambique apenas com o que tinham em cima do corpo. Os que conseguiram fazê-lo, porque muitos foram os que lá deixaram não apenas os bens, mas também a vida. Assassinados. Esses, sim, são os que merecem um humilíssimo pedido de desculpas do Primeiro-Ministro de Portugal. Tenho ainda, finalmente, a dizer que não iremos desistir da moção de censura ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Não está, obviamente, em causa o respeito institucional, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Respeito a que o Regimento nos obriga e que nós aceitamos sem qualquer tipo de reserva. Como não está em causa o respeito que devemos ao Sr. Deputado Augusto Santos Silva, como devemos a todos os nossos pares desta Casa. Como não está ainda em causa o respeito a Augusto Santos Silva, pelo seu percurso político, que por ser radicalmente diferente do nosso, não nos merece. Por isso, menos apreço e menos respeito democrático. O que aqui está em causa, isso sim, é o bem maior e insubstituível de qualquer democracia. A liberdade de expressão. A liberdade de poder dizer, de forma clara e inequívoca, aquilo que entendemos ser indispensável dizer. Porque, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há, sim, e isso é indiscutível, um chão comum da democracia. E esse chão comum é precisamente o da liberdade de expressão. O da liberdade de expressão, sim, o da liberdade de expressão. E de discurso. E por maioria de razão, esse terá de ser o chão comum desta Casa. Pelo que nunca desistiremos do nosso direito, que é também o nosso dever, de contestar o que temos de contestar. De propor o que temos de propor. E de lutar pelo que temos de lutar. E isso pelo respeito que devemos a nós próprios, a esta Assembleia, e aos 400 mil portugueses que votaram em nós, e aos quais aqui estamos a representar. 400 mil portugueses que nunca nos perdoariam que aqui baixássemos os braços. Aqui chegados, baixássemos os braços. É por eles e para eles que aqui estamos. Muito obrigado. Obrigado.